E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos de volta com The Last of Us Part 2 no canal, muito obrigado aos que vêm acompanhando a série, muito obrigado mesmo, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo eu agradeço que ajudou bastante o canal, agradeço também a equipe de Playstation Brasil que forneceu o game gratuitamente em antecipado para eu poder curtir, aproveitar e compartilhar com vocês gameplays, opiniões e tal a respeito do jogo, eu vi que tem algo brilhante à nossa direita ali, na gaveta aqui não tem nada, vamos pegar o que está aqui e vamos seguir com o gameplay, agora está com jeito que vai ter coisa por aqui, não sei, a trilha sonora deu uma amedrontada neste que vos fala, mas o Joel está aqui, ah, caramba hein Joel, você é um visionário, cara, eu não tinha visto isso? Meu Deus, meu Deus, eu vou nesse, mas são muitos aqui hein, nossa, meu Deus, meu Deus, já era hein, caramba, eu tentei esquivar, eu apertei L1 ali, mas a esquiva não rolou, eu apertei L1, jogo, você sabe que eu apertei, você registrou o comando, só que a esquiva não rolou, cara, vamos lá, o problema foi o porcaria que chegou por ali né, será que constam os recursos que tinha pego? Não, eles estão ali ainda, Aê, dibrei hein, nossa, muito dibraldinho mesmo, dibraldinho é o Ronaldibre né, o que será que o Funk prefere? Inclusive alguém aí tá acompanhando a série do Funk Black Cat, eu imagino que ele esteja fazendo série do game Nossa Joel, você tá aqui meu, meu Deus, meu Deus, muito resistente, tinha recurso aqui hein, Nossa, por pouco que não pega no Joel o tiro né Vamos lá, trocar? Vou trocar Peraí John Vamos dar aquela olhada, pegar recurso, que que aqui, aê, podia jurar que tinha algo pra cá, de recurso, pelo visto estou enganado, Deixa eu pegar um tijolo meu, aí valeu Procurar recurso né Não deu 5 minutos de vídeo, e já rolou um monte de coisa Meu Deus Meu Deus Ok, meu Deus Nossa Onde? Onde? Corredor Opa, não precisou Em corredor eu desça porrada Tem mais vindo Pegar munição Não Porcaria Aê Já era aqui Já era aqui Joel Acho que conseguimos Acho que sim Bom trabalho garoto Então Que tal a gente desistir das cordas por hoje Falou e disse Mas acho que agora só dá pra avançar Meu Deu Ok Eu achei que eu teria encontrado Colecionável Enfim Vamos lá E o medo E o receio E o receio Meu Deus Meu Deus Filha da mãe Aê Meu Deus Meu Deus Caraca Caraca Peraí Filha da mãe destruiu o cenário meu Aê Aê Que aflitivo Esquivei Esquivei Meu Deus Meu Deus Vai dar ruim né? Caraca O bicho chegou na gente Nossa Filha Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe E Além da idade avançada E Ali Que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar o fora daqui Podia jurar que tinha recurso aqui Meu Deus, que batalha tensa Ele tava muito forte, o bicho A gente deu muito dano nele Botou fogo Tipo E o bicho andando pra lá e pra cá Caraca Não era trópego esse, não Nessa região, até onde sei Não há trópego Mas o Ele nos deixou sem fôlego Nossa, rimou, meu Foi tenso Acabaram os esporos Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área É O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso Ou é a deles dois, inclusive Eles namoram, né? Tem altos e baixos Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você Não O Jesse e eu somos só amigos Ah, se liga Eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa Não tão bom nesse caso Pode esperar sentado Ah, eu vou usar Porque a gente vai pegar outro em seguida A gente fica com a vida cheia, né? Mas por aqui não tem nada, pelo visto Academia do hotel e acabou Recurso Eu juro que eu ouvi um barulho aqui Mas não sei se foi o John Tem tanta coisa nos armários aqui Que eu vou até olhar Por aqui nada Nenhum toletinho Ok Caramba Cafeteria Cafeteria Dá pra se espremer por aqui? Viu o que? Vi Tá Valeu É Ei, Joel Acho que são eles O casal que fugiu ano passado Parece mesmo Jackson Jackson é uma maravilha Mas cansamos de ouvir histórias De gente sofrendo em outros lugares A gente queria salvar vidas Tinha boas intenções Não deu nem uma hora E topamos com uma horda Fomos mordidos A gente preferiu se matar Do que se transformar Diz pra nossa família e amigos Que sentimos muito Com amor Adam e Sidney Atirei nela Não consigo me matar Sou um covarde Adam Caralho Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos Buscar o Tommy E a gente leva os corpos Para Jackson É Quando você me tirou Do hospital dos vagalumes Você disse que tinha Dezenas de pessoas como eu É Foi o que me disseram Eu nunca conheci Outra pessoa imune Você já? Podem estar se escondendo Que nem você Acha mesmo? Acho que não é hora Para esse assunto Atravessamos O país inteiro Para você me levar Para os vagalumes Eu tinha tantas perguntas Para eles E por que você Me tirou de lá Ainda inconsciente? Porque eu deixei Fazerem os exames Mas vi que iam ser inúteis E quis Tirar a gente de lá Como você sabe Que iam ser inúteis? Se você tivesse dado Mais tempo Eles podiam ter Descoberto alguma coisa Não tinha Nenhuma cura Eles não podiam Ter feito nada Por essas pessoas Nem por ninguém Sei que você queria Que as coisas fossem diferentes Eu também queria Mas não são A gente tem que levar Esses garotos Para a família deles Ou quer continuar Discutindo Não Ótimo Bora Pesado Mas eu estou gostando Desses flashbacks O Jesse está apagado Aí Deixa eu fazer isso Meu Deus Ele é um cara legal Por que não contou Para ele Não era um bom momento Prontinho E isso aqui Deu alguma coisa? Deu sim É Abby? Não Outra garota Nora Mandaram a unidade dela Para um hospital Para coletar suprimentos E tal Esse hospital? É Espera, você vai agora? Claro É uma pista Tá, mas pelo menos Espero o Jesse descansar Até lá Ela pode ter sumido Ah, Ellie A gente sabe Onde ela está Talvez o Tommy Também saiba O que foi? Nada Que bom Você me ajuda Com a porta, por favor? Tá Os cenários desse game Têm impressionantes, né? Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital Segue a rota 5 Achar a Nora Fazer ela me contar Onde está a Abby Beleza Quando a gente veio Para essa área aqui Eu fui direto para o cinema Porque a gente estava Com a Dina machucada Então eu não consegui Explorar um pouquinho aqui Eu vou dar uma olhada Para ver se não tem nada E Estava conversando com o Ghost Que é o meu companheiro De podcast Do Bora Jogar Como é impressionante O que fizeram graficamente Com esse game aqui Em relação a cenários Personagens O jogo recente De Play 4 Mais recente Eu não digo De Play 4 No estilo É o Days Gone E tipo Days Gone é um jogo bonito É um jogo legal Gostei de fazer série Aqui no canal Mas visualmente falando Bom O Dallas of Us Part 2 Tem se mostrado Um jogo melhor Do que o Days Gone Mas Falando graficamente Esse jogo aqui Vai muito além Do que qualquer outra coisa Que eu tenha visto No Playstation 4 Se a gente comparar Com o Days Gone Ele é muito melhor O The Last of Us Part 2 Graficamente falando É um feito Absurdo O que O que construíram Aqui No game Será que tem coisa aqui? Seria muito bom Se tivesse Tá Não dá pra voltar Atrás Então eu vou ser Obrigado a vir Será que era esse O caminho? Ou é uma rota Alternativa Aqui? Eu tô Tipo Tentando explorar Encontrar recurso Em teoria Tem algo ali em cima Mas como a gente Subiria ali Por aqui Ah ok Tem um acesso Pra lá Peças aqui Diversas Eu vou construir Mais um Molotov Não vai dar Pra fazer Flecha Tá tudo Recarregado Eu vou Colocar Não vou colocar O arco no lugar Porque não tem como Usar o arco Será que é por ali Que a gente Segue Tamo ai Porque eu tô achando Que esse não é o caminho Atravessar aqui Talvez seja Acho que escutei Estalador Dá pra ir pra lá Por aqui Sem recurso Opa Colecionável Vamos ver Randy Styles Daora Foi parceiro De pesquisa Do Doctor Uckman Neutro Ok Será que tem Algo aqui Vamos ver Eu queria encontrar Mais pílula Cápsula De remédio Pra fazer Melhoria Teoria que a gente Tá encontrando Bastante engrenagem Também Acho que em breve Vai dar pra usar As engrenagens Para melhorias Passar pra cá Ok Progresso Tá Tamo no caminho Certo Então Pelo visto Eu Confesso que eu achei Que eu tava no caminho Errado Explorando Talvez eu Ter deixado Algo Pra trás Em função De eu achar Que eu tava No caminho Errado Mas enfim Hã O que temos ali Hein É instalador Né Parece ser Instalador Deixa eu ver Se dá pra gente Fazer flecha Eu vou colocar A flecha Aqui no lugar Peraí que não dá Pra atirar por ali Senão vai estourar O vidro Dois ali dentro Vamos ver O que tem aqui Tá Não tem inimigo Sinta o amor Dela Que porra É bem estranho É bem estranho O Jesse veio Ótimo Ele pode ajudar A proteger a Dina É bom ter ele aqui Junto Pra enfrentar a WLF Talvez ele consiga Ajudar a gente A achar esse pessoal Mais rápido Não vou ouvir Nenhum pio Sobre voltar atrás Sinta o amor Sinta o amor Dela Quem é esse Quem é essa gente Porra Por que fizeram isso Escada Será que aqui é o caminho Eu não acho que é Eu vou explorar Eu acho que é coisa secundária E daqui de cima Talvez a gente consiga Até uma boa visão Da região Carregar Ai Eu vou ter que levar isso pra fora Pra resolver algum puzzle Será Eu vou estourar Isso aqui Ou não Tá Como é que eu chego Ali Ah Já entendi Largar De qualquer jeito Ninguém ouviu Acho Não Isso aqui Tá bem preso Ali Será que eu tenho que Descer Pera aí Acho que eu sei O que fazer Largamos aqui Dá pra quebrar Esse vidro aqui Será Será que isso aqui É o suficiente Ah Talvez seja Vou descer Vou descer Aí a gente sobe Por aqui Aí a gente balança Nossa Que cagada Ok Nossa Muita peça Muita peça A gente deve sair Por ali Colecionável Gail Shift Caraca Caraca Uma homenagem A tecla Do Teclado Ok Gail Price Heroína neutra Ok Temos Temos uma carta Será melhor Será melhor eu correr Será melhor eu ficar Me sinto paralisada Desculpa por ter ficado Tão doente Desculpa por ter te deixado Ir pro hospital Sozinho Desculpa não ter ficado Escondida Que nem você falou Se alguma coisa me acontecer Eu quero que você saiba Como eu te amo Por favor Volta Estou muito assustada Paige Cara Meu tem muito regurso aqui Caramba Que achado Precisam de Bandagem Anestésicos Vitaminas Antiácido Termômetro Travesseiro Travesseiro Dias passados Dias passados Days gone Pra lá Tem mais coisa Não é pra ter Né Descer Tipo Ali Não né Ok Meia horinha De vídeo Que susto mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Ahn Mudança de planos Mudança de planos Torçam pra eu não errar Alguém Alguém enxerga alguma coisa Alguém enxerga alguma coisa Onde tá o bicho Ok 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 Beleza! 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 Foi, né? Ah, tem um bilhete aqui! Lista de alvos da WLF Woods segue a lista dos desertores Ji So Huang, mulher André Domingues Chris Marsh, Adam Peters Sabemos que alguns dos suprimentos roubados continuam... continham armas, muito cuidado, preferimos que os desertores sejam capturados vivos Mas não se arrisquem, ao menor sinal de perigo podem neutralizá-los Se eles queriam tanto sair, a gente podia ter dado um jeito Mas não podemos tolerar essa deserção e roubo Que eles sirvam de exemplo Longa seja sua sobrevivência e rápida seja sua morte, boa sorte, Isaac Ok, né? A gente tá cheio do quê? Podemos fazer nada, né? Fazer silenciador não vai dar Tem algo pra cá, será? Tem algo pra cá, será? A gente veio dali, né? Aqui dentro é capaz de ter recurso Deixa eu pular pro lado de cá Quase derrubamos a xícara ali, hein? Vamos buscar mais recursos Eu não sei quantas pílulas a gente tem, era bom dar uma olhada, né? Dezenove Pouquinho Muito pouquinho pra... Pra fazer alguma coisa Aí E deve ser por aqui, né? Ali não dá pra acessar esse prédio Então a gente segue Opa! Um gato? Que da hora Eu tenho dois gatos Não sei se vocês sabiam Kim e o Logan Tá, eu acho que o caminho não é pra cá Então eu vou vir pra cá Dá uma olhada Se encontramos algo Ok Show de bola É, dá pra subir ali, hein? Não dá não? Por aqui, assim? Capaz de ter gente aqui Mas é uma boa a gente dá uma explorada Caramba, mó legal o apartamento aqui Epa Seria bom encontrar uma bancada de trabalho, né? Além de... Além de todos os recursos Tem muito recurso aqui mesmo Não vai ter o que fazer, não Tô com tanto explosivo Tô com tanto explosivo Que não dá pra construir mais Ah, a bancada ali Aí sim Tem mais peça por aqui, será? Antes de... Usar a bancada Banheiro costuma ter... Pílula, né? Mas ali não teve Tá, deixa eu usar a bancada aqui Ahn... 104 é muito, hein? O arco... Meu Deus! Peguei ela! Peguei ela! A gente não vai voltar, entendeu? Que largo! Acerto Que cê foda, Weiss? Aê... Que foi isso? Filha da mãe Meu Deus! Como assim? Expectativa é tipo... Usar a bancada acabou, meu Não tinha essa expectativa de... Ser surpreendido Vamos ver o arco, vai? Velocidade de puxada... É uma boa, hein? Estabilidade... Telemetro Marca automaticamente a distancia dos inimigos Ahn... A velocidade de puxada é uma boa Porque demorava muito pra gente carregar o... A força máxima do arco Agora acho que vai dar uma... Uma melhorada bacana Ahn... Pistola semiautomática... Não sei se a gente melhora não, hein? Estabilidade... Eu não sei porque eu acho que... O rifle tá muito bom... A escopeta tá boa... O arco eu gostaria de melhorar, mas não vai rolar... A gente usa bastante a pistola semiautomática... Mas ela tá bacana... Talvez a cadência de tiro fosse uma boa a gente melhorar... É... E aí tipo... Por que que eu não tô economizando as peças? Porque eu acho que a gente vai usar tanto ainda... Essa arma até a próxima bancada que... Eu achei que valeria a pena... Dar uma... Uma melhorada nela... Mas isso aqui foi surpreendente, hein? Do nada esses caras chegarem aqui... Ahn... Garoto... Pode ser útil... Química orgânica, teoria e prática... Explosivos melhorados... Flechas explosivas... Delícia, hein? Armadilhas explosivas aperfeiçoadas... Mais raio de explosão... Molotov aperfeiçoado... Pô, vai ser uma bolinha pra gente seguir, hein? Nossa... Meu Deus... Muito recurso aqui... Nossa... Muito recurso... Maravilha... Ei Melissa... Vou deixar isso aqui... Por causa de você decidir... Vir com a gente... Afinal... A gente vai sair do abrigo... Assim que amanhecer... Atrasei a saída ao máximo possível... Mas o Isaac já deve estar nos procurando... E todo mundo se lembra muito bem... Do que aconteceu com o último grupo de desertores... O plano ainda é ir pro sul... E descobrir se os rumores são verdade... Talvez seja tudo balela... Mas eu prefiro balela... Esperançosa ao fanatismo do Isaac... Lembra de quem éramos... A WLF acolheu a gente... Mas eles não são o nosso pessoal... Queria mesmo que você tivesse saído do estádio... Com o nosso grupo... Tomara que ainda saia... De soul... Ok... Achou que eu fosse uma loba? Caramba... Vamos ver então... Flecha explosiva... Explosivo e fixador... Hum... E aí em seguida... Armadilha explosiva... É... Eu vou investir aqui... E aqui... Show de bola... Flecha explosiva... Não vai rolar ainda... A gente não tem fita crepe... Mas tipo... Ok né... Agora... Eu vou fazer o seguinte pessoal... 40 minutinhos de vídeo... Eu vou encerrar por aqui... Daqui a gente segue no próximo episódio... Muito obrigado aos que acompanharam o vídeo... Se puderem deixar um gostei e compartilhar... Eu agradeço... Muito obrigado também... A equipe de Playstation Brasil... Que me forneceu o game em antecipado... Gratuitamente... Se você quiser apoiar o meu canal... Você pode também... É... Conferir na descrição... Links para baixar de graça... O Bilômetro... É o meu comparador de preços... Que aplica cupons de desconto... Funciona super bem... E é gratuito... E sempre que... O Bilômetro ajuda vocês... Eu ganho uma comissão... Que a loja me paga... Em função da venda... Então todo mundo... Sai ganhando... Além disso... Link na descrição... Para o meu curso... E também para... Loja onde vendo camisetas... Online... Galera... Valeu... Muito obrigado pela atenção... E pelo apoio... E pelo carinho... De todos... Eu vou ficando por aqui... É isso aí... Valeu... Falou... Tchau... Tchau...